Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog, que é meu blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, que é meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores em onde eu posto meus livros e contos para download gratuito e do canal do YouTube de dicas de inglês, o Melhore Seu Inglês. E começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG. E lembrando sempre que a melhor maneira de você melhorar o seu jogo de RPG, de mesa, é mestrando muito e jogando mais ainda. E hoje nós vamos dar algumas dicas de como criar uma aventura de RPG. Então, os princípios básicos da criação de uma aventura de RPG são os mesmos, tanto para aventuras preparadas antecipadamente, quanto para aventuras improvisadas no momento da sessão. O primeiro elemento da sua aventura é o gancho inicial. E o gancho aqui é no sentido de enganchar, de prender a atenção e o interesse dos jogadores. Um gancho inicial é uma motivação que estabelece um objetivo para os PDJs, que são os personagens dos jogadores. E o gancho inicial também determina os principais obstáculos que irão prevenir os aventureiros de atingirem os seus objetivos. Uma dica para você criar um gancho inicial eficiente é tentar resumir em uma frase ou em duas frases a ideia desse gancho inicial. Ou seja, quanto mais claro for o seu gancho inicial, melhor. Então, vou dar aqui uma dica, alguns exemplos de ganchos iniciais eficientes. Você está montando a sua aventura, você quer criar um gancho inicial, comece com um verbo, né? Pense em um verbo bem forte. Então, por exemplo, o gancho inicial pode ser roubar um tesouro de um necromante, levar os planos da estrela da morte para os rebeldes, encontrar, olha o verbo aí, encontrar a espada sagrada de São João do Deus Me Livre, por exemplo. Destruir o Um Anel, é um ótimo gancho inicial. Investigar um contato extraterrestre na cidade de Varginha, Minas Gerais. Capturar o Capitão Feio antes que ele polua toda a cidade. Um gancho inicial bem feito, ele já tem implícito o final da aventura. Ele já vem dentro. Então, você está criando a sua aventura, cria um gancho inicial. Dentro desse gancho inicial, por exemplo, levar os planos da estrela da morte para os rebeldes. Dentro disso, já tem o final, olha, no final eles vão chegar lá e entregar para os rebeldes, né? E as aventuras inesquecíveis, aventuras que marcam seus jogadores, eles devem ter, assim como é o gancho inicial, elas devem ter finais que são claros, entendíveis e objetivos. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, é simples, que os PDJs precisam saber das condições de vitória. Eles precisam saber se eles venceram ou não o principal obstáculo da aventura. E se o final, se eles não sabem qual que é o gancho, o que eles têm que fazer, e se o final não ficar bem claro se eles venceram, se eles perderam, se não tiver sinais de vitória, aí a aventura tende a, o pessoal fala assim, ah, essa aventura foi meio, mais ou menos, tio Nitro, não gostei muito não e tal. Porque o final não foi muito claro, entendível e com sinais claros de vitória, de condição de vitória. E também de derrota, caso eles não consigam, ou então uma vitória acridoce, né? As condições de vitória dos ganchos anteriores, por exemplo, desse que eu passei, seriam as seguintes. Primeiro, eles conseguem roubar, o gancho é roubar o tesouro de um necromante dentro de uma dungeon. E a condição de vitória, eles conseguem, por exemplo, destruir o necromante e roubar o tesouro. Levar os planos da Estrela da Morte para os rebeldes. Condição de vitória, eles conseguem superar os obstáculos colocados pelo Império e entregar os planos para os rebeldes. Parece simples o que eu estou dizendo, mas é muito comum quando a gente está mestrando, e eu mesmo cometi esse erro várias vezes, de você complicar demais as suas tramas. Focando em elementos secundários, em um personagem secundário, em detalhes de cenário, politicagens, tramas paralelas. Ao invés de colocar um conjunto de obstáculos claros, né? E bem definidos para os seus jogadores. Aí uma dica, vem aqui uma dica, assim, de muitos anos de mestrar, que é não complique muito, você não precisa complicar muito a sua trama, quando você está criando a sua aventura, ou até mesmo a sua campanha. Crie uma trama simples que dê para você manter em sua mente de mestre, para improvisar, porque os seus jogadores vão complicar a história naturalmente. porque quando o mestre cria uma aventura, ele apenas cria os obstáculos e o contexto para os jogadores. Você sabe os mistérios, você como mestre, você sabe os mistérios da trama, e o que está motivando os exemplos, os eventos e tudo que está por trás. Mas os jogadores, eles não sabem de nada. Então eles estão tateando no escuro. O que acontece é que os seus jogadores, isso é o que acontece na mesa do jogo, eles vão pensar em inúmeras explicações para as cenas criadas para o mestre. Eles vão considerar suspeitos, investigar, tentar adivinhar uma série de mistérios, desenvolver as teorias mais doidas e agir de acordo com elas. E tudo isso vai deixar a trama e as sessões muito mais complexas e muito mais divertidas. Então você não precisa complicar. Cria seu fio de história, tenha em mente para onde você vai, está numa cena, os jogadores estão com aquela doideira, aquela paranoia toda, mas vai direcionando de acordo com a história, adaptando. Mas não precisa complicar. Ajuda muito, por isso que eu estou falando, que ajuda muito você ter um gancho inicial bem claro e uma trama mais simples. Por exemplo, assim, por mais maluquice que eles fizerem no jogo, você vai poder conduzir de volta as etapas, as fases da sua aventura que você bolou. E aí uma observação, os PDJs são muito diferentes daqueles heróis, heroínas dos romances de fantasia ou de ficção científica. Porque eles tendem, se você for comparar, eles tendem a ser bem mais paranoicos. Eles seguem pistas falsas, eles não querem nem saber se o cara pode ser totalmente confiável, mas eles vão desconfiar, vão tentar investigar um personagem secundário que você promessa era mó neutro, sim. Isso vai acontecer. E eles vão tender a reagir com violência quem está oferecendo ajuda, por exemplo, né? E isso vai acrescentar emoção e diversão no jogo. Então, você não precisa se preparar tanto, porque pode deixar que seus jogadores vão complicar. E agora vamos ver como estruturar uma aventura de RPG. Primeiro, o que é uma estrutura narrativa? A estrutura narrativa é uma melhor ordem das cenas e sequências para se conseguir um impacto emocional de uma história. Isso funciona tanto lá para o meu Dicas de Escritores, para escrever história, conto, livro, quanto para o jogo de RPG, que é uma história criada coletivamente. As aventuras de RPG, elas tendem a ganhar muito se elas forem bem estruturadas. Se você estruturar direitinho a cena, que é onde acontecem as coisas, e a sequência, que é onde os personagens pensam no que aconteceu, eles se recuperam, eles criam planos, eles estrategizam para uma nova cena onde vai acontecer coisas. Então, duas características, várias características, cinco características boas de uma aventura bem estruturada. Primeiro, ela rapidamente coloca os PDJs, o problema a ser resolvido e as ações a serem feitas. Dois, motiva os PDJs a agirem logo depois da apresentação do gancho inicial. Apresentou o gancho inicial, a aventura já começa. Não tem enrolação, não tem aquele que a gente chama de primeiro ato muito longo, não, já começa e já começa o evento incidental que vai dar início à aventura e os jogadores já sabem exatamente o que eles vão fazer, pelo menos na primeira cena. Três, uma aventura bem estruturada, ela vai criando camada por camada, o suspense e a expectativa em direção ao clímax, que resolve o que foi determinado pelo gancho inicial. Quatro, passa para os jogadores toda a informação necessária para entender o contexto da aventura, mas sem sobrecarregá-los com informações. E informando apenas de acordo com a necessidade da cena ou com o ato, com o ato, que são várias cenas que fecham o ato, de uma aventura. Esse elemento a gente chama em narrativa de exposição, quando você expõe informações para o seu leitor ou para os seus jogadores. E ele deve ser dosado e passado de maneira orgânica, senão o povo vai ficar cansado. Ele tem que ser integrado na narrativa, seja através de personagens de mestre, por exemplo, os jogadores podem descobrir um texto clássico do Coutilu, descobrir um diário, pode descobrir uma fita de vídeo e assistir a fita de vídeo, a fita de vídeo conta a história do que está acontecendo e tudo. Pode aparecer um personagem que é tipo um professor que explica, olha aqui, nessa cidade nós temos duas facções. Mas integre essa exposição, fica mais fácil, fica mais divertido, mais gostoso. Quinto, uma aventura bem estruturada, ela possui variedade de cenas e de momentos. Então, cenas de ação intensas, são intercaladas com cenas mais calmas ou sequências mais calmas, cenas de investigação, de interação social, por exemplo. Tem momentos para o humor, momentos para a seriedade e outras variações de tema e de ambiente. Então procure estruturar a sua aventura de modo que não seja só pancadaria até o final ou só lento até o final, que tenha um certo equilíbrio. Lógico, dado as necessidades do estilo, do tipo de jogo, do tipo de cenário que você está julgando. Mas essa variação é muito boa, deixa a aventura bem estruturada, bem legal, bem divertida. O modo como o mestre estrutura sua aventura varia, lógico, de acordo com o gosto pessoal. Você pode planejar, por exemplo, uma sequência de cenas, cenas, sequências, mas em sequência, todas em sequência, com uma série de possibilidades de resolução pelos jogadores. Ou você pode simplesmente improvisar, que você cria situação complicada, sem ter nenhuma resolução preparada e deixar que os jogadores mesmo improvisem a saída daquela encrenca que você jogou. Ou então você pode mesclar as duas abordagens, você pode preparar as cenas e as sequências bonitinho, ou você pode simplesmente uma hora você improvisa, outra hora você faz algo que você preparou antes. Lembrando sempre que diferentes tipos de jogadores, eles vão curtir diferentes tipos de aventuras. Jogadores mais táticos, por exemplo, eles curtem mais as sequências, os momentos onde os personagens estão se preparando para a próxima cena de ação. Se o mestre improvisa demais, o jogador tático tende a... ele pode não gostar muito, porque ele preparou toda uma série de ações para uma cena específica, e o mestre simplesmente muda a cena porque foi no improviso. Então tem que dosar, se você tiver muito jogador tático, eles vão curtir mais cenas bem preparadas. Não, a próxima a gente vai atacar, a gente vai invadir aquele castelo ali, aí o jogador tático planeja tudo, e aí o mestre que entende, sabe que ele viaja quando ele está realizando os planos que ele planejou antes, mantém ali, faz uma variação, coloca umas surpresas, mas mantém o jogador curtindo a realização da tática, da estratégia dele. Jogadores, narradores, jogadores, atores, eles curtem estruturas semelhantes a filmes, a livros, ao episódio de série, a coisa mais cinematográfica, e eles vão curtir tanto uma aventura bem estruturada para poder fazer um arco de personagem, e quando eles também vão curtir, caso tenha mais espaço para improviso de personagem, para improviso de relação social. Os jogadores mais porradeiros, que curtem mais combate, 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 eles curtem aventuras estruturadas com, que tem que ter algumas batalhas ou várias batalhas, e essas batalhas têm que ser em grau crescente de dificuldade. E aí, se você tiver uma mistura, a árdua tarefa do mestre de RPG é estruturar a sua aventura de acordo com o modo que os seus jogadores curtem, e sejam quais forem as suas preferências. Então, se você tiver um grupo muito misturado, vai te dar um trabalhinho, mas também a recompensa vai ser boa, porque um vai ficar animado com a hora, o outro com a outra, e isso vai gerar uma espiral virtuosa para cima, de alegria e de diversão. Aventuras, então agora vamos ver alguns tipos de aventuras, de estruturas, né? Primeiro, as aventuras de exploração. Esse é um dos estilos que eu mais curto, é um estilo dos mais antigos e divertidos de RPG, que são as aventuras de exploração, que é, por exemplo, você tem o famoso dungeon crawl, que o jogador entra numa masmorra, os jogadores entram numa dungeon, num castelo, numa casa, ou até mesmo em vários locais diferentes, e eles vão de sala em sala, de porta em porta, de local em local, chega lá e enfrenta o obstáculo, o monstro, a armadilha, seja lá o que tenha naquele local, e seguem em frente, né? Nesse tipo de aventura, o mestre pode criar um fiapinho de história, por exemplo, ah, tem um necromante naquela dungeon ali, que tá atrapalhando a cidade. Aí os jogadores, quem matar o necromante vai ganhar mil peças de ouro. Aí o jogador, massa, vão, aí vai todos os heróis lá pra enfrentar a dungeon do necromante. É simples, começa, cada sala tem uns monstros diferentes, armadilha e tudo, chega no final, pau. E acaba com a, o necromante acaba com a aventura, né? E, então, nesse caso, no caso de aventuras de exploração, você pode criar um fiapo de história, né? Um prêmio no final, e aí quando a pancadaria começa, é só você ir improvisando. É um estilo bem escola véia, né? Old school, que eu gosto de falar escola véia, escola véia de RPG. Cada área nesse estilo de dungeon é uma unidade separada. O médico pode, o mestre pode adicionar uma nova sala com monstros, se ele quiser, por exemplo. Então, você não precisa preocupar-se com nenhuma história complicada, PDJs complexos, politicagem de corte, nada. O negócio ali, a única preocupação do mestre é com o equilíbrio do jogo. É selecionar bem os monstros, as armadilhas, os desafios, né? De acordo com o nível dos personagens. Ajeitar ali o grau de dificuldade do jogo, de acordo com a sua proposta, né? Encher a dungeon de armadilhas e pensar no fim de jogo. Existe uma outra modalidade de exploração que a gente chama de X-Crawl, ou seja, exploração de hexágonos, quando você tem um mapa hexagonal e cada hexágono tem alguma coisa assim, os jogadores vão andando, né? No mapa, né? Falando, ah, estamos indo para lá. Aí o mestre Vial saiu desse hexágono do mapa para esse outro. O que que tem aqui? Aí ele olha lá na tabela, ah, isso aqui tem um monte de coisa. E aí ele usa. É uma aventura de exploração bem legal, bem divertida. O segredo aqui, voltando, é pensar no fim de jogo. Onde que vai terminar esse X-Crawl, essa exploração de masmorra? Algumas estruturas, outras estruturas, né? Aí tem mais duas estruturas interessantes. Que a primeira é a aventura episódica, né? A aventura episódica, ela consiste de uma série de episódios, né? Cenas e sequências conectadas entre si, mas sem uma trama geral para reunir todas elas num arco narrativo maior. Um exemplo de história episódica é Don Quixote, onde o Don Quixote e o Sancho Pança vão vivendo aventuras, encontrando personagens, vivendo mil dificuldades, mas os episódios são fechados em si. A única coisa que conecta é, por exemplo, o Sancho Pança e o Don Quixote viajando pela Espanha. É isso. E saindo em aventuras e depois retornando para casa. Mas cada uma dessas aventuras que ele passa são pequenos episódios fechados que são interligados simplesmente por causa dos dois personagens, né? E nesse caso de aventura episódica, que é muito divertido de mestrar, as cenas elas são simples. Você tem a apresentação do problema da cena, a tentativa de resolução dos PDJs e as consequências. As consequências levam ao que a gente chama de sequência, que é o momento onde os PDJs se recuperam da cena anterior e decidem o que eles farão em seguida. A sequência leva uma nova cena com um novo problema a ser resolvido. É um tipo de estrutura que ajuda muito na construção do mundo, de mundo, né? Como a aventura não tem uma trama global, cada cena é um mini-evento independente, como se os PDJs fossem turistas no mundo. Então está querendo criar o seu mundo de RPG, aos pouquinhos, faz o seu grupo de jogo e vai fazendo aventuras episódicas. Que é isso. Você não precisa criar tudo, todo um monte de nação. Cada lugar que eles vão, eles vão vivendo uma aventura e você vai criando lugar por lugar. É bem legal. Quando eu criei o Necropia, foi mais ou menos assim. O mundo dos mortos, né? Um exemplo desse tipo de estrutura são os road movies. Aí eu recomendo assistir, por exemplo, Thelma e Louise e vários outros filmes de estrada, que você tem dois personagens que seguem numa estrada, né? E Tumama Tambien, também é um meio road movie. Os personagens vão numa estrada e eles param no Poço de Gasolina, vivem uma aventura, vai para outro lugar, vivem outra aventura. E vários e pequenos episódios, né? As aventuras sequenciais, aí aquela aventura mais clássica mesmo, aquelas compradas, que a gente já está bastante acostumado, que são aventuras que se organizam ao redor de cenas importantes, que funcionam como atos, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, de uma narrativa maior. E cada uma dessas cenas envolve personagens e locais que eles estão interligados entre si. Ou melhor, são cenas e sequências de uma trama maior. O mestre define as cenas principais da sua aventura e as coloca em sequência e criando os atos que levarão ao clímax da aventura. Então, a ideia, quando você está criando uma aventura sequencial, é simples. Você pensa, né? Três ou quatro grandes cenas importantes. Aí, por exemplo, vamos dizer que você queira criar uma aventura que tenha as seguintes cenas. A primeira cena, uma cena bem legal, bem cinematográfica, de invasão, exploração de uma tumba milenar que liberta um deus maligno e os minions desse deus maligno vão atrás dos jogadores enquanto o deus maligno sai por aí, sai da pirâmide para poder aterrorizar uma cidade próxima. Então, essa é a primeira cena. Eu bolei lá, escrevi, ó, que cena doida. A segunda grande cena que eu bolei, quando eu estou pensando nessa aventura, é a busca de um artefato mágico capaz de destruir esse deus. Ah, existe uma outra pirâmide. No alto de uma montanha tem um templo com um monge que tem esse artefato mágico e aí eles vão pegar esse artefato mágico, vão passar por algum teste com o guardião do artefato mágico, pegam esse artefato mágico e eles já podem destruir o deus maligno. Essa é a segunda cena que eu bolei. E a terceira cena, o grande confronto com o deus maligno e suas hordas do mal. Talvez o deus maligno vira um gigante, os jogadores vão precisar de avião para jogar o artefato na cabeça dele. Eu pensei isso e tem lá as três cenas. Aí depois que você tem as três cenas, quatro, cinco, seis, dependendo do tamanho da sua aventura, você coloca elas em sequência, né? O libertação do deus maligno, a busca do artefato mágico e o confronto final. E aí você tem que pensar, são nas transições, né? Como é que você vai levar do ponto A para o ponto B e para o ponto C? Como é que você vai fazer com que os jogadores descubram sobre o artefato mágico para ir lá? E como é que você vai fazer para os jogadores com o artefato mágico atacar o deus maligno? Essas transições, né? Essas ligações de uma cena com outra, é isso que você vai ter que desenvolver. E como é que você desenvolve? Através de perguntas. Você pode se perguntar, por exemplo, né? Depois da libertação do deus maligno, como os PDJs vão descobrir a existência do artefato? Quem que vai falar para eles? Vão receber uma carta? Vão ser contatados por alguém? Vão descobrir numa biblioteca? O que eles vão ter que enfrentar para conseguir esse artefato mágico? Qual que é a reação do deus maligno ao saber de que ele está sofrendo perigo, que tem perigo para a sua existência, ou que ele vai ser preso novamente? E onde o deus maligno desafiará os PDJs no clímax da aventura? Então, pensa nessas transições. As transições devem depender das ações dos PDJs, mas o grau será maior ou menor de acordo com o estilo do mestre e o estilo da aventura. Procure variar ou adaptar as cenas seguintes da sua aventura sequencial de acordo com as ações dos PDJs. E agora, as aventuras ramificadas. As aventuras ramificadas é quando as aventuras fazem assim, ó. Elas ramificam. São aventuras complexas, são mais complexas do que essas aventuras de sequência, né? Porque o mestre vai preparar certos fluxogramas ou ramificações de acordo com as possíveis ações dos jogadores. O sucesso e o fracasso em uma cena levará a cenas alternativas, ramificando a aventura e dando a sensação dos jogadores de maior liberdade. Então, você cria uma série de fluxogramas, ou seja, se eles conseguirem, eles conseguiram, o deus maligno atingiu a cidade, o que eles vão fazer? Eles vão conversar com o prefeito? Se eles forem conversar com o prefeito, isso e isso acontece. Se eles forem sair da cidade e tentar fugir do deus maligno, isso e isso acontece. Então, esses fluxogramas, né? Essas bifurcações vão levar a cenas diferentes, né? O sucesso, basicamente, é o seguinte. O sucesso e o fracasso de uma cena vai levar a cenas alternativas. Aí, você tem que pensar algumas cenas alternativas. A minha dica para fazer a aventura ramificada é não ramificar demais. Caso isso aconteça, você comete aquele erro que eu falei antes, de estar complicando demais a trama da sua aventura. Crie duas bifurcações ou três apenas, e conte e trabalhe com a sua criatividade, caso os jogadores encontrem uma outra alternativa. Retrabalhe isso. E, para esse retrabalho, para a gente encerrar, está um elemento muito importante, que é adaptando as ações dos seus antagonistas. De acordo, né? Sempre. Os antagonistas de aventuras sequenciais ou ramificadas, ou até que você vai ter os mesmos antagonistas, ou a mesma turma de antagonistas, do início até o final da sua aventura, eles também possuem suas próprias sequências de ações, sua própria linha de tempo. Então, você vai adaptando. De acordo com o que os jogadores fizeram alguma coisa, o pessoal lá, os antagonistas, vão modificar suas ações e estratégias. Deixem seus antagonistas bem inteligentes. Eles também querem sobreviver. Eles também são protagonistas das suas histórias. Ok? E é isso aí por hoje, pessoal. Esse foi mais um Nitro Dungeon. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon Blog, que é o meu blog de RPG. O Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posto meus livros, contos, para download gratuito. Eu também... E desenhos também, né? E eu também trabalho com leitura crítica para escritores e escritores de RPGs, onde eu analiso manuscritos, coloco minhas observações e impressões para reescritas e edições futuras. É um trabalho meio de editor terceirizado, né? Basta entrar em contato com preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação para todos os níveis e a preços acessíveis. E convido vocês a conhecerem o meu canal aqui no YouTube, o Melhor e Seu Inglês, que é um canal com dicas diárias de inglês, dicas de gramática, vocabulário, pronúncia e muita coisa legal. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia de romances de fantasia medieval e brutal Legião, né? Que é feito para o cenário Legião, que vai ser o cenário oficial do Old Dragon RPG. Esse cenário eu também ajudei a desenvolver, eu também participei lá da escrita do guia de campanha, o Legião, a Era da Desolação, que deve sair em breve pela editora Redbox, bem em breve mesmo. E vamos jogar RPG, pessoal, porque jogar RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon. E aí